E aí pescador, hoje prometo né, camisona do pescador aí E aí ó, já tá tudo no esquema aqui ó, a sardinha, a perequê aqui né Chico? É Minhas boias lá que eu faço com garrafa Estamos dando início aqui na pescaria hoje, em Guarujá Adriano, pode sair na tela Adriano? Olha aí, o nosso amigo Adriano aí hoje, marcando presença né Adriano? Olha lá, o profeta Oi, você tá legal? Ô Carlos Passagem linda hein galera Pra essa vista aqui não tem dinheiro de vaga Sai da tela aí que a gente vai tá mostrando aí O que ficou pegando aí no decorrer do dia, beleza? Pode abraçar aí o seu amigo Invito o pescador E obrigado a todos aí que estão se inscrevendo no canal aí, mais de 200 inscritos Meu profeta Ele falou que vai comer tudinho Briga mesmo hein Ele olhou, ele desceu, olhou pro lado e falou Volto a deitar Mais curvinha aí ó Eita bicho Eita bicho Eita bicho Adriano Adriano Adriano, tá enroscando na sua almeida Adriano, tá enroscando na sua almeida Vamos enroscar em todas as almeidas Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho É a espada É a espada Você vai tá pegando no sardinha? Nossa, pegou no fundo É a espada Olha o tamanho da espada Olha o tamanho da espada Oi, tá chegando no sardinha então hein Chegou Lenda Aí, aquela espada A espada, hein A primeira, hein Poxa, mas foi no camarão, Zó Camarão Ah, pela barriga, hein Olha o que eu peguei no portinho, ó Aí sim É, profeta Eita Aí, moninha Aí Nessa outra aqui tem peixe, ó Ô, Dino, aonde que eu peguei? Ô, cuidado, ela é morda Se ela dá uma bocadinha de ti aí Ó E olha o que eu peguei, ó Já se ela me peguei, eu peguei Eu peguei Tá na morda? Tá na morda? Tá na morda Vou tirar o interno Vem, Adriano Tá pra ir do outro assim, hein Eita Chega Vixe É, é, é É, é É, é É, é É, é É, é É, é, é É, é, é É, é É, é Que é que você vai ter? Vixe, você sentia a pressão puxada assim Tá É 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 o carretel todo Olha a piscina, olha a piscina Segura não E aí, Adriano E aí, moleque E aí Piscina de cabrito Mostra a cara, menino Olha o caçal de óleo Gostar a cara pro YouTube, menino Vamos, filha Linda, vem pro papai Cadê eu passar igual? Pra eu entrar em moção Pegar Olha, tá frio A brilhantinha, pessoal Não, fecha mais Fecha mais? Tris Você não sai daqui Ela não tá Vou puxar na mão Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho Agora que tem meu celular para tirar foto aqui no peixe Aí está guardado Para não sair É grande hein Nossa Eita bitela Vai passar água Cadê o passar água bicho? Olha os olhos Que lindo E vem com a minha linha Ah, está na mão Calma que o filho é teu Adriano Aí sim Adriano Coisa linda Pega quem vem Pois é Cala aí o barco aí Olha Olha o rogerão aí Nosso piloto aí Embarcação Enjoy Pode falar o endereço aí Praia do Perequê Vai fazer parte dessa pescaria aí É só ouvir As informações 997-50-9849 Vou avisar Falar com você mesmo né Com certeza Falar com o Rogério Vai falar com o Rogério galera Rogério aí Nosso piloto ó Marcando presença Eu recomendo vocês aí ó Amado da pesca aí de São Paulo aí Que gosta de pescar ó Procura ele aí ó Vai no canal lá Toninho Brito Pescador Ele deixa o zap lá É só falar com ele beleza Vai dar uma voadora no like Deixa um comentário lá Quem não é inscrito vai se inscrevendo É isso aí Rogério É isso aí Rogério Agradecer a todos aí Mais de 200 inscritos aí no canal O pessoal que tá se inscrevendo de fora aí também A curvininha Ó a curvininha Ó a curvininha É ó criança hein Olha só Valeu Rogério Tamo junto Eita E aí Adriano Boa Adriano matou a curvininha hoje também até umas horas hein Dri Tchau Olha o tamanho das crianças aí Caraca Pra vocês aí ó Dá água na boca É bom demais O trem que na farmácia não tem hein Adoro Tchau 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 Tchau